Olá meus amigos de todo mundo Olá Brasil, chegamos com o nosso programa Edelson Moura na TV de hoje Que coisa boa, né? Vamos abrir o nosso programa chamando os nossos convidados especiais Hoje, conosco aqui, abrilhantando o nosso programa Andreone Pelinski Vem aí também, Carminha Ribeiro Edelson Moura na TV No nosso palco, Marcelo José Edelson Moura pra alegrar Armando Pinheiro Edelson Moura na TV Léo Gim de Pádua Edelson Moura pra alegrar Ai, sabe que eu tinha esquecido você, Léo Gim Eu lembrei de última hora Diz que os últimos serão os primeiros, né Léo Gim? Tá certo Vamos começar o programa Edelson Moura na TV de hoje Trazendo uma dupla de Goiânia Esta dupla é espetacular Ela é um sucesso no Centro-Oeste e no Brasil Vem aí para os aplausos do nosso auditório Cadê Edelson Moura? Opa, aqui Júnior, César e Juliano Eu me pego no meio da noite Sentado no carro, olhando pro teto De repente me pego de açoite Um olhar vazio Numa estrela distante Outro amor no dia seguinte Já não vai ocupar o mesmo espaço É aí que eu me sinto incompleto Sem o seu abraço A noite passada foi boa, eu sei Eu tinha direito de sonhar, me sonhei Amei feito louco e caí na folia E agora a saudade me faz companhia É mais que um exemplo pra um sonhador Que joga acredita e joga acredita em a força no amor Quem bebe na fonte de uma paixão Se apoga na água de um coração E tira uma noite de amor pra brincar Chora pra quê? Se não dá mais É pouco ou mais Com o que a vida faz Chora pra quê? E tem noção É enganar mais uma vez O coração A noite passada foi boa, eu sei Eu tinha direito de sonhar, me sonhei Amei feito louco e caí na folia E agora a saudade me faz companhia É mais que um exemplo pra um sonhador Que joga acredita e a força no amor Quem bebe na fonte de uma paixão Se apoga na água de um coração E tira uma noite de amor pra brincar Chora pra quê? Chora pra quê? Se não dá mais É pouco ou mais O que a vida faz Chora pra quê? E tem noção É enganar mais uma vez O coração O coração Chora pra quê? Chora pra quê? Se não dá mais É pouco ou mais Com o que a vida faz Chora pra quê? Isso é ilusão É enganar mais uma vez O coração Para todo o Brasil Júlio César E Julián E Julián Como é que fez? Prazer, hein? Esses goianos Emocionam quando cantam Você viu que modão, hein? Que música bonita É nova essa música Chora pra quê? Novinha, novinha Se não dá mais Que coisa boa É conformar Com o que a vida faz Coisa boa Esse é o modelo que você gosta, né? É o modelo Vocês vão sentar ali que eu quero conversar mais com vocês daqui a pouco Quero conversar bastante com vocês Você também fica com a gente aqui Quero chamar a Camila no palco E quero pedir a minha produção Que enquanto eu estou falando aqui Vai exibindo o filme Esse filme Que mostra esta grande indústria De aparelhos elétricos e eletrônicos Que é de Pinhalzinho Em Santa Catarina Pinhalzinho é uma cidade Não muito grande É uma cidade interiorana Lá de Santa Catarina Mas muito gostosa Muito bonita Uma cidade acolhedora Onde reside o meu querido amigo radialista Amigo mesmo do coração Elmo E eu queria botar um trechinho Do filme do Elmo Entregando este presente pro Edelson Moura Eu vi um pedacinho do vídeo só Do Elmo entregando este presente Ô Roberto, meu amigo Estou aqui em Brasília Na casa do Edelson Moura Ele tem o estúdio dele aqui E trouxe o presente Que você mandou pra ele Quer dizer O segundo presente Aquele chuveiro Aquela luminária Que até hoje A luminária Quando acaba a luz na casa Tu lembra do Elmo e do Zagunel Só precisa mandar outra luminária Pra fazenda agora Viu, Roberto? Ele manda Uma salva de palmas para o Elmo Obrigado, Elmo Muito obrigado E agora Eu queria pedir também A vocês Que assistissem Junto com o Edelson Moura A fábrica Do nosso amigo Roberto Que é um dos proprietários Da Zagunel A maior fábrica De eletroeletrônico De Santa Catarina Eu quero mostrar pra vocês Um trechinho Pequeno da fábrica Pra que o Brasil Possa conhecer a Zagunel Comercial Quando o sonho de empreender Somada a oportunidade Fez nascer parte da empresa Que conhecemos hoje Buscando pela constante inovação Foi lançada a primeira ducha eletrônica Com regulagem a distância do mercado Vencemos as adversidades através de persistência E trabalho duro Buscamos nos especializar E acompanhar cada nova tendência comercial Assim foi possível perceber os reais desejos e necessidades de nosso público Trazendo inovação e novas propostas para este negócio Criamos uma linha de produtos que aliam design e tecnologia Conseguindo assim crescer com qualidade e diferencial em um mercado competitivo Atualmente, nossa estrutura conta com um parque industrial de 10 mil metros quadrados Empregando mais de 300 colaboradores e atuando em todo o Brasil Nossa equipe comercial é instruída para atender de forma ágil Possuímos representantes em todos os estados brasileiros E visamos ampliar nossas fronteiras pela América Latina Nosso objetivo é entregar benefícios que vão além de produtos Garantindo bem-estar e praticidade a cada consumidor Zagonel Tecnologia eficiente Design e inovação para o seu bem-estar Uma salva de palmas para a indústria Zagonel Obrigado meu querido amigo Roberto pelo presente Enviado aqui para o Edelson Moura Obrigado Elmo Obrigado a cidade de Pinhalzinho Parabéns por esse grande empreendimento na cidade de vocês E fica aqui o nosso abraço carinhoso para o Roberto E toda a equipe da indústria Zagonel Que não é somente este produto Vocês podem entrar aí no site da Zagonel Vocês vão poder conhecer uma infinidade de produtos Eletroeletrônicos que vocês vão poder encontrar Na indústria do meu querido Roberto Obrigado a todos vocês da Zagonel E mais uma vez uma salva de palmas para Pinhalzinho Santa Catarina Legal Olha, hoje eu tenho que conversar com Andreone Pelinsky Não vai dar tempo agora E tenho que conversar com Marcelo José também No decorrer do programa Nós vamos conversar com eles Vamos fazer um breve intervalo Daqui a pouco é Edelson Moura de volta com vocês O programa Edelson Moura volta já Quando os cabelos começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando de vitaminas essenciais A saúde com beleza tem o produto certo para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento saudável dos cabelos Com fios resistentes e brilhantes Também ajuda a fortalecer as unhas E manter sua pele com aparência jovem e revitalizada Seu cabelo está caindo Calibre Com apenas uma cápsula por dia Seu cabelo cresce mais rápido com muito mais força e beleza Calibre O polivitamínico que a Saúde com Beleza recomenda Procure o nosso representante na sua cidade Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso Como num toque de mágica É com o dor se foi Com ele a dor vai embora Dor se foi É o geomassageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais E próprias para o alívio imediato das dores Este produto É um lançamento exclusivo Saúde com Beleza Programa Edelson Moura Está no ar Já estamos de volta para todo o Brasil Com o programa Edelson Moura na TV Estou aqui com o Ômegas Fã Este produto é exclusivo da Saúde com Beleza Eu quero contar a história desse produto Que é muito interessante Eu estive nos Estados Unidos E fui comprar lá numa farmácia Ômegas 3 E aí o farmacêutico falou assim para mim Aí eu perguntei para uma pessoa que estava comigo Que era brasileiro Mas era intérprete Disse o que é que ele falou Aí o intérprete disse Ele falou Por que você está levando Ômegas 3 Se ele tem para vender Ômegas 3, 6 e 9 Então quando falou isso eu falei Nossa se tem 3, 6 e 9 Por que que eu vou levar Ômegas 3 Aí eu falei para ele Pergunte aí para ele Para o americano Se o Ômegas 3, 6 e 9 Se eles são melhores do que o 3 Aí o americano falou Aí eu disse assim O que é que ele falou mesmo Porque eu não sei falar inglês Aí o intérprete disse Que é 10 vezes melhor do que Ômegas 3 Portanto aqui está um produto 10 vezes melhor do que Ômegas 3 Esse aqui Da Saúde com Beleza Ômegas 3 Ômegas 3 É a cópia do produto Heart Fighters Charge of Blind Chaining Dos Estados Unidos Ômegas 3 Da Saúde com Beleza Este produto É exclusivo nosso Que você encontra Com os nossos representantes Em todo o Brasil E também você pode encontrá-lo Através do nosso site SaúdeComBeleza .com.br Agora eu tenho aqui outro produto Que nós estamos lançando também Porque a Saúde com Beleza Se preocupa com a beleza da mulher Por isso que tem o nome Saúde com Beleza Este aqui é um lápis Que essa moça aqui Sabe muito bem do que se trata Que lápis é esse aqui? É um lápis para o olho Lápis de maquiagem Que você pode passar tanto na linha da água Ou em cima dos olhos na pálpebra Para fazer um delineado O que é que acontece? Essa moça é maquiadora E ela reclamava para mim outro dia De que os lápis Que ela comprava no mercado Eram lápis que logo logo Se ressecavam A Saúde com Beleza Criou um lápis Que não resseca Ele continuará sempre Úmido Gostoso De passar no olho Não é assim? Isso, verdade Agora você tem para levar para casa Pegar com o nosso representante O melhor lápis O melhor lápis É de... Como é que é o nome? Delineador 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 Uma vez Já cantou Aqui E agora está voltando O Alisson Ferreira Tô afim do seu jeito tão meigo Um jeito gostoso que me fascina De acordar de manhã com um beijo Sou o seu desejo Você minha menina No seu rosto eu vejo Um brilho, um sorriso Perfeito pra gente se amar Eu prometo te namorar A gente casar E juntos ficar É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box, o banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box, o banheiro Um fio de cabelo O meu desespero Vem falar de amor, bebê Com o Alisson Ferreira Juntinhos no box do banheiro Tô afim do seu jeito tão meigo Um jeito gostoso que me fascina De acordar de manhã com um beijo Sou o seu desejo Você minha menina No seu rosto eu vejo Um brilho, um sorriso Perfeito pra gente se amar Eu prometo te namorar A gente casar E juntos ficar É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box, o banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box, o banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box, o banheiro Um fio de cabelo É que a saudade me bateu de repente E o desespero tomou conta da minha mente Em nossa cama só ficou o seu cheiro Ou no box, o banheiro Um fio de cabelo Pro meu desespero Pro meu desespero Pro meu desespero Alô Brasil! Pro meu desespero Legal! Alisson! Tudo bom com você? Tudo bem, graças a Deus Tem mais de anos que você esteve aqui? Três anos Graças a Deus voltei Estava no comecinho do programa Edelson Moura Na TV então Minha carreira também aqui em Brasília Você é de que lugar do Brasil? Sobradinho Bahia Mandar um beijo Sobradinho Um abraço pra Sobradinho Que tem uma barragem em Sobradinho É a barragem de Sobradinho Barragem de Sobradinho Não tem um lugar assim que a gente possa Dar um passeio de barco Tem demais E emborcar o barco Com uma pessoa Pra essa pessoa não voltar mais Só se for no Rio São Francisco Só se for no Rio São Francisco Rapaz tem demais viu Água bonita Né Marcelo? Mandar uma pessoa né Que a gente pega o barco Né? Não é você não Carminha Tudo que eu falo Tem que perdoar Já leva pra maldade Carminha Eu te amo Ela sabe que eu não tenho coragem né Carminha Muito obrigado por ter vindo Eu te agradeço Senta naquele lado ali Fica ali sentadinho Já já nós vamos cantar mais e conversar Eu queria conversar um pouquinho com Andraone Pelinsky Queria conversar porque você passou esse tempo todo ausente Muitas novidades Tenho acompanhado sua trajetória aí na... Na mídia Na televisão Fez uma belíssima de uma festa agora Trinta anos do grupo Não, trinta e... Trinta e três Trinta e três anos do grupo Pelinsky Isto A gente fez uma... Foi o concurso nacional de quadrilhas Que a gente trouxe a quadrilha... Todas as quadrilhas de todo o Brasil né? Sim Se reuniram aqui E a gente fez uma grande festa Que foi sexta, sábado e domingo Três dias Três dias E acabou ganhando a quadrilha do Distrito Federal Jura? Com certeza Uma salva de palmas Para a quadrilha de Brasília Que legal E em segundo lugar foi a quadrilha de Alagoas Que bom Maceió Que joia Foi muito, muito bom Foi evento Mas muita gente Tinha o que? Cinquenta mil pessoas naquela festa? No primeiro dia A polícia contabilizou vinte e cinco mil Mas do segundo em diante O negócio... Já começou a subir e crescer Isso Tanto que as nossas arquibancadas não deram Mas prometo que ano que vem eu coloco um monte É Mas foi muito bom Edelson Agora eu estou preparando para carnaval né? Sei Estou voltando a desfilar no Rio de Janeiro Legal A escola ainda não sei Mas vou sair de destaque numa dessas escolas aí Do Minha Guarda Mas então a gente pode justificar a sua ausência Porque você estava preparando esta grande festa né? Foram várias E estou de volta aqui hein? Já já tem alozinho para galera Já já tem os alozinhos da Delcinha né? Eu vou agora conversar com o Marcelo José Que eu prometi que ia conversar também com você Mas eu quero conversar com você em pé Porque você é maior do que eu Você é mais alto Venha para cá Venha para cá para o palco Chega aqui E sou mais gostoso também É Marcelo é você Mais gostoso Isso é por conta dele É ele que está falando É por absoluta conta dele Olha que camisa bonita que eu ganhei É? Presente? Olha só Do Juliano Quem foi que deu essa camisa? Do Juliano Juliano? É Juliano Sabe da outra vez ele me deu uma Que ele ganhou da África né? Sei E essa daqui disse que era do Marrone É Era do Marrone? Era do Marrone Ah que legal Parabéns Ó E você O que é que você tem feito? Conta para mim Você estava ausente do programa uns dias Estou trabalhando igual um doido Fazer um show Cuidando do meu programa Enfim Cuidando da família Teve uma temporada de shows também A noite Que eu tenho acompanhado 46 anos de carreira Fizemos uma festa bonita lá no Feitiço Mineiro Eu estava fora de Brasília Não podia ir Mas fiquei sabendo Fiquei doido para ir Apesar de não ter sido convidado Mas eu fiquei doido para ir Mas o convite foi ostensivo à Brasília toda Carminha mandou o convite Você não foi não Carminha? Não, nós não fomos né? Fomos excluídos Se você for ligar para todo mundo A sua conta acaba se gastando mais do que o cachê do show Para matar a saudade dos nossos telespectadores de todo o Brasil Cante para a gente Marcelo José Agora Agora Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Chega de mentira Te negar no meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer voltar pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer Voltar pra mim O produto que vamos anunciar agora vai chamar sua atenção Milhares de pessoas Milhares de pessoas já sonhavam com ele Antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso Ele é fonte de fibras Contribuindo para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit fino Elimina as gorduras mais rápido Ação detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit fino É o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da saúde com beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso ZAR Meia um nove nove oito dezenove cinquenta e um cinquenta e um A saúde com beleza apresenta Dore O toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos Reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito cem por cento brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender Procure o nosso representante saúde com beleza na sua cidade Peça este produto exclusivo de nossa empresa Ou compre pelo site saúde com beleza ponto com ponto br WhatsApp meia um nove noventa e oito dezenove cinquenta e um cinquenta e um Programa Edelson Moura está no ar Já estamos de volta ao Brasil inteiro assistindo Edelson Moura na TV Do meu lado Andreone Pelinsky E da maior ONG cultural do Distrito Federal Gostou? Opa Opa Desse jeito eu não durmo de noite É Vamos agora Vamos agora Os alozinhos Do Titio Edelcinho Do Titio Edelcinho para tudo o Brasil Isso Com este que vos fala Andreone Pelinsky de volta Legal, legal Vamos lá O Leozinho de Pado aqui Essa figura Essa múmia Aqui do programa Não fala Não fala assim do Leozinho Não fala assim do Leozinho Uma múmia que está ali parada atrás de mim Não fala assim do Leozinho Ele é uma peça importante Você sabe que é brincadeira né Leozinho Manda um abraço para o casal Rogério e Fabiola em Balsas Que sempre estão assistindo o programa Edelson Moura na TV Maranhão Obrigado Balsas Edelson, minha mãe adora você Te acompanha desde o rádio nos especiais do Amado Batista Manda beijo para ela Somos de Teresina Piauí Assistimos todos os domingos E ela se chama Maria José Obrigado Teresina Obrigado Maria José Lembrando Agora vendeu peixe aqui Aproveitando a oportunidade Em Teresina Não deixe de visitar a loja da saúde com beleza No shopping da cidade Nós estamos no primeiro piso Assim que abrir a porta do elevador No primeiro andar Você já chega na loja da saúde com beleza Se ele não vender o peixe dele ele morre né gente Agora vamos seguir Edelson Moura Sou sua fã desde a Rádio Nacional É um privilégio ver você na TV Que bom Beijos Aqui a Cleide Lopes de Bahia Obrigado Cleide Obrigado Bahia Mais alôzinhos para você que está sentado aí no sofá Nos assistindo em todo o Brasil Edelson Moura Amo esse programa É o melhor do Brasil Eu sou o Zé Carlos de Hortolândia, São Paulo Obrigado Obrigado Hortolândia Toda cidade Muito obrigado Edelson Moura Estou ligadinho no seu programa Sou Lilinho de Icatu Maranhão Opa Um abraço Icatu Mais alôzinhos Edelson Maria de Pindaré Mirim Maranhão Gostamos muito do seu programa Manda aí um alô pra nós Alô Pindaré Mirim Eita Obrigado minha gente Muito obrigado Obrigado Seu programa aqui em Itapiras Paulo é nota 10 Abração Quem manda pra você esse alô É Laércio Gonçalves Tecão Laércio, obrigado Itabira Muito obrigado a vocês todos, viu? Obrigado pela audiência Edelson Sou seu fã do programa Ervalha de Minas Gerais Edelson Moura Manda um alô para mim E meu namorado João Carlos Assistimos todos os domingos Adoro o seu programa Que bom O dote horário, né? Agora dia de sábado, né? Sábados Estamos aos sábados de manhã Sábados de manhã Mandando ver no Brasil todo Ela é Isa de Cravinhos São Paulo Perto de Ribeirão Preto Alô Cravinhos Obrigado E o último alôzinho de hoje Te olhei hoje na televisão Não sei se você lembra Há anos atrás Você esteve na cidade de Pedreiras Opa Em um show no cinema da cidade Sou Rose Hoje moro em São Luís No Maranhão Que legal A Rede Família está em São Luís Canal local Vocês que estão nos assistindo aí Pelo canal da nossa Rede Família Obrigado E a você que é de Pedreiras Tem muito tempo Eu era rapazinho novo Quando estive lá em Pedreiras Mas vou voltar muito em breve Rapazinho novo que você era? Vinte e dois anos Ah, isso tem uns oitenta anos atrás Oitenta e três Brincadeira Na semana que vem, Adelson Tem mais alôzinho Do Titio É Delcinho Fui Bebê É isso aí Vamos trazer ao palco Júlio César e Juliano Cantando mais uma música Para nós aí Eles vão trazer para vocês Mais um sucesso Desta dupla magnífica Da nossa cidade de Goiânia Em Goiás Olhos de luz Olhos de luz Que dominam seduz Olhos que prendem Me deixa na cruz Uma magia no ar Olhos de luz Olhos que mexem Com meu coração Espada do amor Fonte de sedução Me convidando Pra amar Olhos de luz Se estou dormindo Se estou dormindo Não quero acordar Se estou sonhando Me deixe sonhar Um homem feliz Hoje eu sou Não quero perder Este amor Olhos de luz Olhos de luz Olhos que mexem Com meu coração Olhos de luz Olhos de luz Eu quero amar Me chamaca Olhos de luz, se estou dormindo não quero acordar Se estou sonhando me deixe sonhar Um homem feliz hoje eu sou Não quero perder esse amor Olhos de luz, olhos que mexem com meu coração Me jogam feitiço, virou tentação Me chama que eu quero amar Olhos de luz, olhos que mexem com meu coração Me jogam feitiço, virou tentação Me chama que eu quero amar Olhos de luz, de lua Eu quero amar Eu quero amar Olhos de luz, de lua Eu quero amar Eu quero amar Olhos de luz, de lua Engraçado Engraçado que quando, enquanto vocês cantavam ali Eu conversava ali com os meus amigos Que dupla boa Essa música é uma música romântica Que eu senti que você sentiu Eu senti que você apaixonou Boa, boa, boa Esse cabra aqui, Brasil É irmão do Marrone Da dupla Bruno e Marrone Verdade, eu sempre digo da brincadeira Eu fiquei sabendo de uma fofoca Eu não sei se é verdade essa fofoca Eu posso contar, Marcelo e José O fofoqueiro foi ele Eu vou contar a fofoca Diz que vocês deram uma brigadinha E deram uma separada E o Marrone Brigou com ele pra voltar E aí você voltou Na verdade, Edelson O meu irmão é fã do Júlio César na voz Sim Já cantaram Na época de fazenda cantar Sim E o meu irmão gosta de cantar com ele Aquelas mãos de chitão chororó Gosta de cantar com ele Não, volta lá E o outro Volta Volta Tamo junto Tá certo, Marrone Se ele se separar de novo Você puxa a orelha desse cabra aqui Não, mas Nós tamo véi Não tamo mais pra ficar brigando, não Viu, Edelson A idade cresceu A gente não vai separar mais não Mas nunca A gente não vai ficar aqui Tá aí, Brasil Um bom nome Uma boa dupla Pra você levar pra sua pecuária Pra sua festa O telefone dos meninos Está aqui na tela Você que é contratante de show Você que gosta De levar e fazer festa Aí na sua cidade Leve Júlio César e Juliano Pra fazer aquela festa Edelson Sabe quem mandou um abraço pra você? Obrigado, Edelson Nilton Pinheiro Ô, Nilton Pinheiro Obrigado Manda um abraço pro Gilson Estrada Pra Nilton Pinheiro Gilson Estrada Gilson Estrada Está aqui com a gente também Muito obrigado Obrigado Voltamos dentro de instantes Com o programa Edelson Moura Na TV Até já Brasil A Saúde com Beleza Apresenta o produto Que todos estavam esperando Truque O tônico sexual do momento Vamos aumentar o desejo De ser feliz Utilizando dois comprimidos Por dia do truque É como o deslitado Aqui está o truque Além desta função Ele baixa o colesterol Os triglicerídeos Combate anemia Pressão alta Enxaqueca Depressão Ácido úrico É digestivo Diurético E faz uma verdadeira revolução No aumento da atividade sexual Compre o truque Deixe na cabeceira de sua cama Tome um comprimido Quando acordar E outro antes de dormir Se você colocar este hábito Em prática Deus em potência sexual Aí está o truque Ah, mas não podemos esquecer De um detalhe Truque não é somente Para homens Presentei também A sua companheira Com um frasco Pois ele regula O ciclo menstrual Auxilia no tratamento hormonal No aumento da fertilidade E na secura vaginal Reduzindo os sintomas Da TPM Menopausa Calor Irritação Truque É exclusivo Da Saúde com Beleza Procure o nosso representante Na sua cidade Ou compre pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Ou pelo zap 61998195151 ÔmegasFan O mais revolucionário produto Que a Saúde com Beleza Acaba de lançar Os ômegas 3, 6 e 9 São gorduras saudáveis Que servem principalmente Para prevenir derrames Infartos e tromboses Atuando sobretudo Na redução das taxas De mau colesterol E triglicerídeos sanguíneos Além disso Os ômegas 3, 6 e 9 São essenciais Para a construção Da membrana celular Trazem benefícios Para a pele Sistema imunológico E emagrecimento Contribuindo de diversas formas Para o bom funcionamento Do organismo ÔmegasFan Da Saúde com Beleza O mundo inteiro Já sabe dos muitos benefícios Dos ômegas 3 Mas preste atenção Neste detalhe ÔmegasFan Não é somente ômegas 3 ÔmegasFan São ômegas 3, 6 e 9 Com este produto Sua saúde Vai agradecer muito mais Saúde com Beleza Procure nosso representante Na sua cidade Ou faça sua compra Pelo nosso site Saúdecombeleza.com.br Nosso WhatsApp 619-9819-5151 Já estamos de volta Para todo o Brasil Com o programa Edelson Moura na TV Tenho aqui Mostrando pra você O Truque Este produto Que a Saúde com Beleza Está distribuindo Para todo o Brasil Olha que maravilha Ele é bom Para baixar o colesterol Os tigres serídeos E também Aumenta a libido E a potência sexual Do homem E da mulher Ele é o tônico sexual Do momento Este é o Truque Produto que a Saúde Com Beleza Vai levar até a sua casa Se você comprar Através do nosso WhatsApp Que está aqui na tela E também Através do nosso site Lembrando que Todas as compras Feitas Através do WhatsApp Somente pelo WhatsApp Até acima de 200 reais Você não paga frete Dos nossos produtos São enviados de graça Para você As compras acima de 200 reais Mas você pode encontrá-lo Também Em várias cidades brasileiras Através dos nossos representantes Truque É exclusivo Da Saúde Com Beleza Eu vou Conversar agora Um pouquinho Com um empresário Que veio lá de Balsas No estado do Maranhão Ele veio de lá de Balsas Trazendo O grupo dele Que é o grupo Music Resenha Este grupo Vai ser lançado hoje Para todo o Brasil Através do programa Edel Somora na TV Vou conversar com Meu querido Empresário Tudo bom com você Armando? Oi Edelso Tudo bacana Tudo bom mesmo? Tudo bem Como é que foi a viagem De Balsas pra cá? Foi Cansativa 24 horas Viajando Viajando Foi muitíssimo bem recebido Quero agradecer aos meus colegas Da Boa Notícia Mandar um grande abraço De toda a nossa equipe E pedir uma salva de palmas Do nosso auditório Para TV e rádio Boa Notícia Muito obrigado Muito obrigado mesmo Melhor você anunciar o seu grupo Que é o grupo Music Resenha Que é um grupo de samba E samba e pagode Isso mesmo Então Essa honra eu deixo pra você Sua voz Eu tenho certeza Que é melhor que a minha Então Brasil Vamos aplaudir O grupo Music Resenha Hoje eu liguei o som E saí aquela letra Que tocava a nossa vida Na rádio só ouvia o dom E de sonhar que era Nossa música preferida Não cumpriu suas promessas Prometeu que a gente Ia ficar juntos para sempre Todo mundo é tão depressa E de um tempo pra cá Você ficou tão diferente Eu quero ser o motivo Dessa má situação É que eu já tô cansado Não vou pedir teu perdão Eu sei que o orgulho Tomou conta de você É isso que impede Esse amor prevalecer Parado no meu canto Eu fiquei a imaginar Eu sei que demorei Mas tá difícil Superar essa dor Preciso de um tempo Por favor E se um dia eu te encontrar Me diz aí como vai ser Se eu não consigo disfarçar O meu desejo por você Vai ser difícil superar E mais ainda esquecer O teu sorriso, o teu olhar Tão lindo em cada amanhecer E se um dia eu te encontrar E se um dia eu te encontrar Me diz aí como vai ser Se eu não consigo disfarçar O meu desejo por você Vai ser difícil superar E mais ainda esquecer O teu sorriso, o teu olhar Tão lindo em cada amanhecer E hoje eu liguei o som E sonhei aquela letra Que tocava nossa vida Na rádio só ouvia dom De sonhar que era Nossa música preferida Não cumpriu suas promessas Prometeu que a gente ia Ficar junto para sempre Tudo muda tão depressa E de um tempo pra cá Você ficou tão diferente Não quero ser o motivo Dessa má situação É que eu já tô cansado Eu não vou pedir teu perdão Eu sei que o orgulho Tomou conta de você É isso que impede Esse amor prevalecer Parado no meu canto Eu fiquei a imaginar Eu sei que demorei Mas tá difícil superar Essa dor Preciso de um tempo Por favor E se um dia eu te encontrar Me diz aí como vai ser Se eu não consigo disfarçar O meu desejo por você Vai ser difícil superar E mais ainda esquecer O teu sorriso e o teu olhar Tão lindo Em cada amanhecer E se um dia eu te encontrar Me diz aí como vai ser Se eu não consigo disfarçar O meu desejo por você Vai ser difícil superar E mais ainda esquecer O teu sorriso e o teu olhar Tão lindo Em cada amanhecer Grupo Music Resenha Para todo o Brasil Bacana Obrigado, obrigado Deixa eu conversar um pouquinho aqui Com os meninos Você é carioca? Eu sou maranhense Maranhense Você é carioca? Todo mundo aqui de Balsas Balsas e Maranhão Todo mundo de Balsas O grupo todo Tem muita gente lá Que não acredita não Vamos apresentar para mim aqui O de Boné Aqui Rosa Qual é o nome dele? Esse aqui é o Gabrielzinho Gabrielzinho Esse daqui Esse aqui é o Vinícius Coqueiro Vinícius Xande Coqueiro Do Pandeiro Do Pandeiro Do Violão Kevin Juninho E Eitor Que bacana Luiz e Gabriel Luiz e Gabriel Gente Vocês vieram de longe Mas vale a pena Porque o Brasil Está tendo a oportunidade De ver vocês E ver o encanto de grupo Que vocês fazem parte Administrado pelo nosso querido Armando Que nos conheceu Quando eu estive lá Na cidade de Balsas Ele disse assim Dá para eu levar Meu grupo lá Em Brasília Eu falei Você não tem coragem Não É longe Mas vocês vieram Fizeram boa viagem Foi boa a viagem É cansativa Com certeza Mas vocês vão levar Um grande abraço Para todos de Balsas Com certeza Além de um grande abraço Uma grande experiência também Para a gente Que legal Está indo tão longe E eu gostei tanto Do grupo de vocês Que eu vou querer Que vocês Cantem mais uma Mas antes Eu quero agradecer A toda a nossa bancada Agradecer a todos vocês Andreone Carminha Marcelo José Armando Léo Jim A nossa dupla Que veio de Goiânia Júlio César Juliano Agradecer também O nosso O O Alisson Não é? Obrigado O Alisson Obrigado O Alisson Ferreira Obrigado mesmo E olha gente Semana que vem Nós estaremos aqui de volta Com mais um programa Do Edelson Moura Na TV Obrigado a todos vocês E até lá Tchau Brasil Vamos encerrando Com o grupo Music Resenha E veja como as coisas são Até tentei amar um outro alguém Mas meu coração apaixonado Não escolhe mais ninguém Até tentei te esquecer Em outras bocas procurei você Mas não deu Não deu Não sei se você está bem Ou se está com outro alguém Eu só queria te encontrar Tô precisando conversar Não tenha medo do passado Eu vou estar sempre do seu lado Escute só mais uma vez Esse teu bobo apaixonado Amor Aquilo que eu te disse era verdade A prova disso tudo é me entregar Sem nem saber Se eu teria alguma chance com você Pra quem jurei paixão, fidelidade Em troca disso tudo Você veio me dizer Que eu não teria outra chance com você Música 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 Não sei se você está bem Ou se está com outro alguém Eu só queria te encontrar Tô precisando conversar Não tenha medo do passado Eu vou estar sempre do seu lado Escute só mais uma vez Esse teu bobo apaixonado Amor Amor Aquilo que eu te disse era verdade A prova disso tudo é me entregar Sem nem saber Se eu teria alguma chance com você Pra quem jurei paixão, fidelidade Em troca disso tudo Em troca disso tudo você veio me dizer Que eu não teria outra chance Amor Amor Aquilo que eu te disse era verdade A prova disso tudo A prova disso tudo é me entregar A prova disso tudo é me entregar A prova disso tudo é me entregar A prova disso tudo é me entregar